Senhor Jesus, meus amados irmãos, sejam abundantes sobre a nossa vida. Antes da pandemia, eu tinha iniciado a exposição do capítulo 10 do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme o registro de João, e na primeira exposição, nós trabalhamos os versos 1 ao verso de número 6, a parábola que está aqui, neste início deste capítulo. E hoje eu resolvi, durante essa semana, retomar essa exposição, a pandemia se instalou, e aí nós resolvemos fazer outras abordagens, outras exposições, mas agora eu decidi retomar a exposição deste capítulo durante os próximos domingos, portanto nós vamos nos ater a este capítulo maravilhoso da Palavra de Deus. Hoje, de modo particular, nós faremos a leitura do verso de número 7 ao verso de número 10, e eu quero dar um tema à nossa mensagem aqui, e o tema é Jesus, a porta da salvação. No primeiro momento da abordagem, nós vimos Jesus, o verdadeiro pastor, hoje nós vamos nos concentrar nestes versos, versos de número 7 ao verso de número 10, Jesus, a porta da salvação. Com a sua Bíblia aberta, eu lhe convido a que me acompanhe na leitura deste texto maravilhoso, Palavra de Deus para a nossa vida nesta noite, e eu espero que Deus, alente o seu coração, alcance as ovelhas pelas quais Cristo morreu, as quais foram escolhidas por Deus antes da fundação do mundo. Vamos ao texto, portanto, com toda reverência, temor e fé, lê-lo e extrair as verdades preciosas que estão contidas neste texto. Assim está escrito, Jesus, pois, lhes afirmou de novo, Em verdade, em verdade vos digo, Eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quero convidar você, uma vez mais, a fechar os olhos e a buscar o Senhor nosso Deus em oração. Senhor nosso Deus e Pai, quão maravilhoso é estar aqui na Tua presença e poder enaltecer o Teu nome com estes louvores, com estas verdades tão preciosas. Que o Senhor, no Teu trono de glória, a quem nós tributamos toda honra, todo louvor, receba o nosso culto nesta noite. E como parte do culto que nós a Ti prestamos, a nossa adoração, nós Te suplicamos que, em o nome do Senhor Jesus, Tu fales ao nosso coração nesta noite. Que aquelas ovelhas que foram escolhidas pelo Senhor nosso Deus e Pai antes da fundação do mundo e pelas quais Cristo morreu, mas que ainda não encontraram a porta, que nessa noite o Teu Espírito possa apontar o caminho e a porta pela qual essas ovelhas precisam entrar para que sejam salvas, para que sejam libertas e para que recebam de Ti a provisão necessária. Senhor nosso Deus, disponha os nossos ouvidos para que ouçamos ao Senhor atentamente nesta noite. Nos dê, ó Deus, a bênção de sermos diligentes. E Senhor, realize aquilo para o que a Tua Palavra foi destinada nesta noite. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Jesus, a porta da salvação, é o tema da nossa mensagem nesta noite. Eu entendo que, do verso 1 até o verso de número 18 desse texto, do Evangelho de João, nós temos aqui três cenas. Três cenas. A primeira cena foi aquela da exposição que nós já fizemos, que está aí contida no verso 1 ao verso de número 6, em que a ênfase é Jesus é o verdadeiro pastor. A segunda cena que nós temos, eu estou considerando aqui do verso 7 ao verso 10, e aqui nesta segunda cena nós temos Jesus é a porta da salvação. A terceira cena que nós pretendemos abordar no próximo domingo, que vai do verso 11 até o verso de número 18, Jesus é o bom pastor, o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Então tenha isso em mente, essas três cenas. A primeira contida é na parábola contada pelo Senhor Jesus, do verso 1 ao verso 6, Jesus é o verdadeiro pastor. Na segunda cena, verso 7 ao verso 10, Jesus é a porta da salvação que importa, pela qual as ovelhas adentrem para que sejam salvas. E a terceira cena, Jesus é o bom pastor, o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Veja só, quando nós lemos este capítulo, e este capítulo foi registrado, esta verdade que nós temos aqui, visa nesta parábola introdutória, que nós temos neste capítulo, o Senhor Jesus a contou para confrontar, preste atenção nisso, é muito importante você entender isso, Jesus contou esta parábola para confrontar os homens, os religiosos, os líderes do judaísmo, que haviam expulsado o cego que fora curado. Veja você como que é importante você entender isso, para que a gente continue, para que a gente avance. Quando você olha o versículo de número 34, tendo aqueles homens tido a informação, a comprovação de que um cego de nascença fora curado pelo Senhor Jesus Cristo, e este cego dá conta de que isso de fato aconteceu, bem como seus pais, e aqueles que conheciam este moço há muito tempo, então, eles que foram confrontados com este fato, e pelo aquele que fora cego, desde a nascença, ele agora é expulso do templo. E é interessante você entender isso, olha o versículo 34, diz assim, mas eles retruncaram, tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós, o que está acontecendo aqui, é que o cego que foi curado, está dando uma aula de teologia, para aqueles homens, que eram os mestres, que eram aqueles que tinham a incumbência de interpretar a lei, e de ensinar. Agora o cego, está dando uma aula para eles, e eles ficam furiosos, ficam insatisfeitos com aquilo, e faz essa pergunta, e com isso o resultado é, e o expulsaram. Expulsaram uma ovelha que devia ser cuidada, uma ovelha que não tinha atenção, que não tinha o cuidado necessário, agora que foi curada pelo bom pastor, pelo eterno filho de Deus, que estava presente entre os homens, aqueles líderes não suportaram, e fizeram com que essa ovelha saísse, daquele contexto do templo, do lugar de adoração, do lugar onde o povo comparecia, para prestar culto a Deus. Então a parábola, ela é contada para confrontar, e mostrar, que aqueles homens, não eram verdadeiros pastores, eles eram falsos pastores, o verdadeiro pastor, é o Senhor Jesus Cristo, que cuida, que acolhe, aqueles que vivem a margem, aqueles que são desprezados, aqueles que não são cuidados, mas quando escuta a voz do Senhor Jesus Cristo, desse supremo pastor, desse maravilhoso pastor, eles respondem, e ele então passa a cuidar deles, ele não expulsa as ovelhas, pelo contrário, ele agrega as ovelhas, Então Jesus, confronta e ao mesmo tempo diz, eu é que sou, o verdadeiro pastor, estes homens, não são, pastores, isso pode ser visto, pelo modo como eles, tratam as pessoas, pelo modo como eles, lidam com as pessoas, e por fim, ao terminar a parábola, fica evidente, que aquelas pessoas, as quais o Senhor Jesus, confrontou, elas não são, ovelhas do Senhor Jesus Cristo, Vejam, que no versículo de número 6, olha só, o que está escrito, Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam, o sentido daquilo, que lhes ensinava, então, note que, a incompreensão da verdade, está, respaldada, pelo fato, de que eles, não são ovelhas, do Senhor Jesus Cristo, e vejam, o que diz ainda, neste capítulo 10, no versículo de número 24, em diante, quando mais tarde, quando mais tarde, o Senhor Jesus, é perguntado, sobre a questão, se Ele é o Messias, vejam, para você ver, a conexão, e a verdade, que está no texto, que diz respeito, a eleição, a escolha de Deus, as ovelhas, que foram escolhidas, e pelas quais, o Senhor Jesus, haveria de morrer, e haveria de atraí-las, então, eles não compreenderam, a parábola, Jesus confronta eles, e eles não entendem, o que foi dito, e não é, por uma questão intelectual, porque, o que Jesus conta, na parábola, é uma verdade, cultural, é conhecida, por eles, essa questão, do aprisco, essa questão, daqueles que cuidam, daqueles que recebem, as ovelhas, para que fiquem no curral, era uma linguagem, e uma verdade, que estava no âmbito, do conhecimento cultural, daqueles homens, então, não é uma questão, de limitação intelectual, não, absolutamente não, vejam, o versículo 24 a 26, quando o texto diz assim, rodearam-nos, pois, os judeus, e o interpelaram, até quando, nos deixarás, a mente em suspenso, se tu és o Cristo, dize-o francamente, então, eles estão vendo, o Senhor Jesus, realizando coisas, lembra do sinal, da cura do cego, o sinal, em João, é uma, é uma prerrogativa, é um carimbo, digamos assim, que vai autenticar, que Cristo é o Messias, os sinais, que estão sendo realizados, pelo Senhor Jesus Cristo, são elementos, que atestam, que Jesus, é o Messias, é o prometido, é o aguardado, é o descendente de Abraão, é o legítimo herdeiro, do trono de Davi, então, agora, eles estão perguntando, e vejam, o que o Senhor Jesus responde, respondeu-lhe Jesus, já vulo disse, e não, credes, não é porque eu não disse a vocês, eu já disse a vocês, eu já disse a vocês, e juntamente com a fala, do Senhor Jesus Cristo, Jesus agrega, outro elemento, para dizer o seguinte, olha, isso já aconteceu, de duas formas, isso já aconteceu, por meio daquilo, que eu disse, e por meio daquilo, que eu já fiz, atrela, e isso é o sinal, que eles estão, que está fresquinha, ali na mente deles, olha só, as obras, que eu faço, em nome de meu pai, testificam, a meu, respeito, vocês estão comigo aí? Hã? Vocês estão comigo? Eu já disse a vocês, e vocês não creram, e eu realizei obras, e essas obras, testificam, a meu respeito, então, não é por falta de informação, vocês já estão informados, não é por falta, de manifestação, do poder de Deus, por meio da minha vida, porque esses sinais, haveriam de atestar, que eu sou o Messias, por que vocês não crêem então? Olha o versículo 26, mas vós não credes, porque não sois, das minhas, ovelhas, a pessoa pode até falar assim, ah pastor, eu não estou disposto, a me render, a esta verdade, da eleição não, os presbiterianos, tem mania de falar disso, dessa predileção de Deus, não sou eu que estou dizendo, é o Senhor Jesus que está dizendo, você pode, criar resistência, por questões emocionais, por pensar, ah, e se meu marido não for eleito? ah, bem que eu gostaria, que ele ficasse fora mesmo, de repente o cara, né, eu não posso ir para o céu, e chegar lá, conviver com ele de novo, né, ou vice-versa, né, não é essa a questão, mas você começa a pensar, e se meus filhos não forem eleitos? E se meu pai não for eleito? E isso e aquilo? Por questões emocionais, mas não vem me dizer, que é pela falta, de evidências bíblicas, não é, ou então, você pode criar uma objeção, dizendo, ah, e o meu livre-arbítrio, e para onde fica, por livre-arbítrio? Onde fica o livre-arbítrio? Fica onde deve ficar, nunca existiu, nunca existiu, ah, mas, e a questão da justiça, Deus, me parece ser injusto, esse negócio de escolher alguns, e deixar os outros, não, não é uma questão de justiça, é uma questão de misericórdia, agora, o que nós temos aqui, é o Senhor Jesus, contando a parábola, confrontando, dizendo, eu sou o verdadeiro pastor, esses homens aí, não são, viram o que eles fizeram, com a ovelhinha, que estava no aprisco, expulsaram ela, não cuidaram dela, tendo conhecimento, de um fato, incontestável, de que, essa ovelha, foi curada, eles ao invés, de acolhê-la, de celebrar com elas, eles não celebram, religiosos, áridos, secos, turrões, difíceis no trato, com as pessoas, não são pastores, o pastor verdadeiro, sou eu, mas eles, não compreenderam, aliás, no evangelho, de Jesus Cristo, conforme o registro, de Marcos, no capítulo 4, versículo 10, a 12, Jesus disse o seguinte, olha, as parábolas, são contadas, para que vocês, entendam, o reino de Deus, mas para eles, para aquelas, que não são ovelhas de Cristo, as parábolas, são contadas, para que eles, não entendam, e não venham, a se converter, alguns, Cristo, conta a parábola, as parábolas, para que as ovelhas, compreendam, e se curvem, diante dele, as ovelhas, escutam as parábolas, intelectualmente, elas entendem, mas espiritualmente, elas não, compreendem, e permanecem, da forma como estão, então veja só, a falta de compreensão, portanto, aqui, como nós vimos, vemos nessa transição, que está aqui no verso 6, para fazer a transição, para o verso 7, a não compreensão, da verdade, que foi contada, não é uma questão intelectual, preste atenção, é uma questão moral, e espiritual, é uma questão moral, e espiritual, então, quando a gente está pregando, o evangelho, para as pessoas cultas, e às vezes, para as pessoas não cultas, que você avalia, de acordo com a formação, e com o volume, de informação, que elas têm, e elas não se rendem, não é uma questão intelectual, é uma questão moral, e espiritual, moral, moral, porque as pessoas, preferem, permanecer, nas suas obras, nas obras das trevas, isso está lá em João, nesse mesmo evangelho, no capítulo 3, no versículo 19, elas escolheram, as obras das trevas, elas não querem, as obras da luz, isso tem a ver, com o aspecto moral, com a inclinação, do coração, dos homens, mas isso tem a ver, também, com o aspecto espiritual, elas estão mortas, e porque estão mortas, não conseguem responder, e mais do que isso, se não forem, das ovelhas de Cristo, não hão de responder, absolutamente não, a dificuldade, portanto, não tem a ver, com a figura, da parábola, que foi contada, mas tem a ver, com o ensino, Jesus diz aí, no versículo 6, não compreenderam, o sentido, daquilo, que lhes falaram, a aplicação, que está contida, na parábola, eles não, conseguem compreender, então, você tem aqui, nesse cenário, nessas cenas, que eu estou chamando, a parábola contada, e não houve entendimento, e agora, Cristo então, avança, e aí, ele, traz agora, uma explicação, usando, uma metáfora, agora, ele vai usar, a partir de agora, ele vai usar, duas metáforas, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, nós estamos, na segunda cena, e vamos, permanecer, nela, a princípio, então, nós estamos agora, depois, da parábola contada, nessa transição, que o Senhor Jesus diz, Jesus, pois, lhes afirmou, de novo, em verdade, em verdade, vos digo, eu sou, a porta das ovelhas, e ele volta, a repetir isso, no versículo 9, eu sou a porta, e novamente, ele enfatiza, isso, para, ensinar, para, explicar, essas verdades, que estão aqui, antes, ele trouxe, uma linguagem, do âmbito cultural, conhecida, agora, ele traz, esta figura, essa metáfora, para falar, quem ele é, agora, Cristo está falando, de modo mais, mais aberto, mais amplo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, ele agora, embora esteja, usando figuras, mas ele vai, direto ao ponto, porque, se por um lado, as pessoas, não compreenderam, quando ele usou, a parábola, agora, ele é, direto, ele é mais, explícito, na verdade, usando, essas linguagens, e aqui, nós vemos, irmãos, que antes de Cristo, dizer, que ele é a porta, ele vai usar, um recurso, e é muito comum, neste evangelho, e que você precisa, atentar para isso, que é a repetição, da introdução, do capítulo 10, qual é a verdade, é essa verdade, que está aqui, em verdade, em verdade, vos digo, novamente, o Senhor Jesus Cristo, utiliza, uma mesma expressão, que evoca, a atenção, essa expressão, quando ela surge, nos evangelhos, e especialmente, nesse evangelho, é para dizer o seguinte, olha, eu vou dizer, uma coisa solene, para vocês, uma coisa, muito importante, vocês precisam, prestar atenção, no que eu, vou lhes dizer agora, que a atenção, de vocês, esteja, plenamente, totalmente, voltada, para aquilo, para o que, eu passo, a lhes ensinar, nesse momento, em verdade, em verdade, vos digo, preste atenção, nisso, não se dispersem, porque isso, pode mudar, mudar o curso, da existência, de vocês, não há espaço, para a divagação, se antes, vocês, não estavam atentos, agora, fiquem atentos, mais do que nunca, em verdade, em verdade, vos digo, eu sou, a porta, das ovelhas, afirma, o Senhor Jesus Cristo, antes, ele tinha dito, ele tinha falado, de porta, ele tinha falado, de porta, mas falando, que o pastor, o verdadeiro pastor, tem o trânsito, livre, para adentrar, o aprisco, as portas, do aprisco, porque ele, é conhecido, pelo porteiro, e as ovelhas, que estão no aprisco, conhecem a voz, do verdadeiro pastor, ele tem, a prerrogativa, legal, para adentrar, o aprisco, adentrar a porta, mas agora, ele muda, e diz, eu sou a porta, ele afirma, que é a porta, e que as ovelhas, precisam, adentrar, a esta porta, porque só há salvação, pelo fato, de que essas ovelhas, precisam, acessar, a porta da salvação, que é o próprio, Senhor Jesus Cristo, antes, na parábola, Jesus diz, que o pastor, entrava, na porta do aprisco, e haveria, de conduzir, para fora do aprisco, as ovelhas, pensando, na ideia, da religiosidade, ou da religião, judaica, que agora, estava, oprimindo, as ovelhas, e o papel do pastor, então, era entrar no aprisco, e conduzir, cada ovelha, daquela, daquela opressão, religiosa, em que, se encontravam, as pessoas, mas agora, a dinâmica, é diferente, não é o pastor, que adentra a porta, para tirar as ovelhas, daquela prisão, são as ovelhas, que precisam, fazer o movimento, a dinâmica, agora, é as ovelhas, que caminham, em direção, a porta, e a porta, é o Senhor Jesus Cristo, e é assim, que vocês encontrarão, verdadeira liberdade, é assim, que vocês encontrarão, salvação, é assim, que vocês encontrarão, a provisão, de que as ovelhas, precisam, mas vocês, precisam fazer, esse movimento, o Senhor, então, está ensinando, para as ovelhas, mostrando, que as ovelhas, só, vão de ter segurança, se elas saírem, daquele aprisco, cujos, os líderes, exercem, uma liderança, tirânica, opressora, eles nem adentram, ao reino de Deus, e nem permitem, com que os outros, adentrem ao reino de Deus, agora, Jesus diz, olhe, essas ovelhas, vocês, as ovelhas, aqueles que me ouvem, e ouçam, atentamente, vocês, precisam, adentrar, a porta, o perigo, antes, era, permanecer, no aprisco, no aprisco, judaico, ou do judaísmo, agora, o perigo, é ficar, do lado de fora, antes, o perigo, era, permanecer, no aprisco, da religiosidade, sem vida, vazia, opressora, impeditiva, da liberdade, de servir a Deus, de que, as ovelhas, não eram, cuidadas por Deus, então, permanecer, naquela condição, naquele estado, era perigoso, agora, o perigo é, permanecer, do lado de fora, e não, adentrar, a porta, do aprisco, a porta, é Cristo, a religião, aprisiona, e Cristo, libertação, Cristo, verdadeira liberdade, Cristo, traz, vida abundante, vida necessária, vida com Deus, vida que as pessoas, necessitam, e aspiram, e que só são, encontradas, em Cristo Jesus, ou que só são, ou que só é encontrada, em Cristo Jesus, e aí, nós chegamos, a três benefícios, a três benefícios, para aquele, que acha a porta, e entra pela porta, da salvação, três benefícios, mas antes de avançar, os benefícios, estão aí no, no verso 9, quando ele diz assim, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, o primeiro benefício, é o benefício da salvação, o segundo benefício, é o benefício, da libertação, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, e sairá, e o terceiro benefício, é o benefício, da provisão, e achará, pastagem, então são esses três benefícios, mas, nessa ideia, que nós temos aqui, em que o evangelista, toma essa figura, usando, portanto, esta fala, do Senhor Jesus Cristo, incisiva, direto, abençoadora, o evangelista, ele está, destacando aqui, algo que ele, vem fazendo o tempo todo, nesse evangelho, e o que é pastor? é mostrar, a singularidade, e a exclusividade, de Cristo, desde o início, João, ele vem enfatizando, esse aspecto, da singularidade, e exclusividade, de Cristo, quando ele, começa o evangelho dele, já dizendo, no princípio, era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, versículo 14, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça, e de verdade, versículo 17, no versículo 18, ele vai mostrar, portanto, essa ênfase, na divindade, de Cristo, e a partir de então, ele passa, em alguns momentos, a partir das afirmações, do Senhor Jesus Cristo, dizer, eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida, e há um momento, no capítulo 8, no versículo 58, que ele diz o seguinte, antes de Abraão, eu sou, antes de Abraão, eu sou, e os judeus, ficam furiosos, porque, esta é uma linguagem, para falar, e que está atrelada, aquela mensagem, com a qual, Deus se dirigiu a Moisés, o grande, eu sou, então, quando Cristo, se posiciona assim, João registra, Cristo está, mostrando a sua, prerrogativa divina, de ser ele, o filho eterno de Deus, que se encarnou, e ele, portanto, efetivamente, pode salvar, e pode dar vida, ao pecador, então, isso precisa, estar em mente, por exemplo, quando nós chegamos, no capítulo, de número 11, quando ele, comparece, a aldeia chamada Betânia, em que aquelas irmãs, estavam enlutadas, chorosas, por conta da morte, de Lázaro, ele diz, eu sou a ressurreição, e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, então, tudo isso, João faz, e aqui nesse capítulo, então, ele enfatiza, de modo mais incisivo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, para mostrar, a singularidade, e a exclusividade, daquele, que pode dar vida, o único, que pode dar vida, o único, que pode suprir, as necessidades, do ser humano, o único, que pode trazer, verdadeira liberdade, para o homem, é ele mesmo, quem disse, eu sou o caminho, a verdade, e a vida, e ninguém, ninguém, vai ao pai, se não for, por mim, novamente, enfatizando, esse aspecto, da singularidade, exclusividade, ele, é o único, mediador, que pode, ligar, o homem, a Deus, o pai, Jesus Cristo, nosso senhor, voltando, então, aos três, benefícios, para aqueles, que, encontram a porta, e adentram a porta, o primeiro benefício, é o benefício, da salvação, retomando, então, a leitura do texto, versículo 9, eu sou a porta, disse Jesus, se alguém, entrar por mim, será, salvo, o primeiro benefício, é o benefício, da, salvação, agora, preste atenção, numa coisa aqui, não basta, saber, que existe, uma porta, não basta, até a porta, e ficar, do lado de fora, não basta, saber, que a porta, está ali, há muitas pessoas, que tem informações, sobre Jesus Cristo, há muitas pessoas, que as informações, dos evangelhos, das escrituras, sobre a pessoa, do Senhor Jesus Cristo, já chegou, ou já chegaram, até elas, elas estão, devidamente, informadas, mas, elas chegam, diante da porta, e elas empacam, e elas param, e elas, não avançam, porque, só há salvação, se elas, avançarem, se elas, adentrarem a porta, não basta, saber, que a porta, está ali, não basta, não basta, que a porta, existe, se um passo a mais, não for dado, eu sou a porta, disse Jesus, se alguém, entrar por mim, será salvo, mas, a salvação, só será decorrente, se a pessoa, adentrar, se a pessoa, se a chegar a Cristo, mas, não ficando de longe, olhando, para Jesus Cristo, é preciso, dar um passo a mais, e adentrar, a porta, a ovelha, que entra pela porta, não corre o risco, de ser, dilacerada, pelos ladrões, vejam, que você, nós temos aqui, quando Jesus diz, o ladrão, vem somente, para roubar, matar e destruir, se a ovelha, decide, permanecer, do lado de fora, ela corre o risco, de ser, devorada, de ser, dilacerada, pelo ladrão, mas, se ela, ao encontrar, a porta, e ao perceber, a sinalização, de como se faz, do que tem que ser, do que tem que ser feito, ela então, será, efetivamente, salva, e queridos irmãos, não existem, mais de uma porta, só existe uma porta, e esta porta, é Jesus, é o Senhor Jesus Cristo, o propósito, da porta, que se chama Jesus, é oferecer abrigo, é oferecer acesso, a uma outra pessoa, a pessoa de Deus, o Pai, portanto, não basta saber, que a porta existe, não basta, estar diante da porta, se, não for dado, um outro passo, para que, adentre a porta, por que isso? porque não há salvação, fora de Cristo, só em Cristo, há salvação, só em Cristo, há perdão, só em Cristo, há reconciliação, só em Cristo, há justificação, só por meio de Cristo, nós somos adotados, por Deus, como filhos, como membros, da sua família, quem entra, pela porta da salvação, está salvo, aquele que permanece, do lado de fora, está perdido, está perdido, porque não há, outro meio, não há, uma outra oferta, é Cristo, e Cristo, e Cristo, exclusivamente, talvez, você está aqui, nessa noite, e você já tem, escutado muito, do evangelho, muito de Cristo, e você acha, que pelo fato, de saber, já está bom demais, não está bom demais, se você, continua do lado de fora, não adianta, você está perdido, o quanto, o quanto você, conhece de Cristo, intelectualmente, não resolve, a sua situação, sem que você, tome uma decisão, não adianta, há muita gente, que irá para o inferno, com um arcabouço, de conhecimento, enorme, enorme, que sabia explicar, que sabia responder, muitas verdades, teológicas, de modo, abundante, e amplo, mas porque, não deram, o passo necessário, ficaram do lado de fora, se perderão, porque não há salvação, sem, que esta dinâmica, sem que esses passos, sejam dados, sem que a porta, seja acessada, efetivamente, esse é o primeiro benefício, daqueles que encontram a porta, e adentram a porta, salvação, o segundo, é a libertação, vejam que o Senhor Jesus Cristo, diz assim, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, e sairá, isso aqui, que maravilhoso, essa linguagem, porque essa linguagem, é uma linguagem, da doutrina, da aliança, entrar e sair, isso é maravilhoso, o Senhor Jesus, está trazendo, para os seus ouvintes, que eram conhecedores, do antigo testamento, especialmente, o quinto livro da bíblia, onde, está no capítulo 28, verdades que falavam, sobre a aliança, a benção da aliança, e a maldição, da aliança, isso é maravilhoso, então, quando Cristo, traz essa linguagem, o que ele está trazendo, são verdades, relacionadas, a doutrina da aliança, escutem, o que diz, o capítulo 28, versículo 26, versículo 6, bendito serás, ao entrares, e bendito, ao saíres, essa linguagem, quando Cristo, utiliza esses dois verbos aqui, não é uma linguagem, aleatória não, o novo testamento, é o cumprimento, daquilo que Deus, falou no antigo testamento, e mais, essa linguagem, é uma linguagem, que tem a ver, com aquilo, de certo modo, com aquilo, que nós falamos hoje, tendo em vista, que Josué, era figura messiânica, e que ele, portanto, foi comissionado, a ser o guia, e o pastor de Israel, que é prova disso, números, capítulo, capítulo de número 27, versículo 16, a 18, Moisés está preocupado, Deus falou, Moisés, você não vai entrar, na terra prometida, você me desonrou, você não me honrou, diante do povo, você ficou enfurecido, raivoso, você devia ter, conversado com a rocha, e você na verdade, feriu a rocha, e porque, você não me santificou, diante do povo, Moisés, você, não terá o privilégio, de adentrar, a terra prometida, só que Moisés, ele tem um coração, de pastor, ele fala, Senhor, o que vai ser desse povo, agora no deserto, levante um homem, então, que possa, guiar esse povo, que possa, conduzir esse povo, que possa, fazer esse povo entrar, e fazer esse povo sair, esses dois verbos, aparecem lá, e por isso, nós falamos, da relação de Josué, hoje de manhã, com Cristo, o Senhor, é a salvação, e que nós, mostramos essa relação, do antigo testamento, com o nome de Josué, com o nome, do Senhor Jesus, Jesus, significa Salvador, essa relação, portanto, esse cumprimento, essa conexão, que não pode ser, dissociada, e aí Moisés, com essa preocupação, vejam, o que, o Senhor, diz a ele, Moisés, nós vemos a preocupação, de Moisés, e o que o Senhor, Deus, dá a resposta, Senhor, autor, e consumador, de toda a vida, ponha, olha só, o pedido de Moisés, ponha um homem, sobre esta congregação, que saia, adiante deles, e que entre, adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, percebem, como está sendo intercalado, os verbos, entrar e sair, Deus, coloca um homem, para guiar a congregação, as ovelhas, para que elas, não fiquem perdidas, e vejam, o que acontece então, para que a congregação, do Senhor, não sejam, como ovelhas, que não tem pastor, olha a linguagem, da aliança, irmãos, aí o Senhor, diz a Moisés, disse o Senhor a Moisés, toma Josué, filho de Num, homem, em que há, o Espírito, e impõe-lhes, as mãos, comissione, Josué, para que ele, seja o guia, e pastor, de Israel, para que ele, faça entrar, e para que ele, faça sair, para que ele, faça sair, para que ele, faça entrar, e agora, Cristo, traz essa linguagem, da aliança, e emprega aqui, quando diz, eu sou a porta, se alguém, entrar por mim, será salvo, entrará, e sairá, olhe para aquilo, que está acontecendo, no capítulo 9, quando os líderes, estão oprimindo, as ovelhas, não estão fazendo, aquilo que Josué, foi chamado para fazer, eles se perderam, eles não cumprem, a tarefa de pastor, daqueles que cuidam, pelo contrário, eles oprimem, eles escravizam, e agora, Cristo diz, olha, o benefício, daquele que adentra a porta, é o benefício, da libertação, é o benefício, da liberdade, as ovelhas, que estavam dentro, do aprisco, estavam aprisionadas, pela religião, a religião, estavam escravizando, as ovelhas, mas agora, se vocês, adentrarem a porta, vocês, serão, efetivamente, livres, vocês, terão, efetivamente, a libertação, que maravilha, irmãos, que maravilha, se por um lado, pessoas oprimem, se por um lado, a religião, oprime as pessoas, massacram as pessoas, as pessoas, deixam as pessoas, sem vida, sem alegria, de servir, de andar com Deus, porque elas, não facilitam, ao encontro, das pessoas com Deus, por outro lado, Cristo Jesus, nosso Senhor, ele traz, efetivamente, libertação, libertação, de dogmas, dogmas, que oprimem, de crendices, de tantas coisas, em que as pessoas, confundem, pensando, que elas estão, bem com Deus, enquanto que na verdade, elas estão sem vida, elas estão abatidas, elas estão enfraquecidas, elas não tem aquilo, de que tanto necessitam, e vejam, o que o apóstolo, ensina na sua carta, aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, quando ele diz, para a liberdade, foi que Cristo, vos libertou, permanecei, pois firmes, e não vos submetais, de novo, a jugo de escravidão, olhe para essa ideia, irmãos, quando o Senhor Jesus diz, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, liberdade, em Cristo, a gente tem, liberdade, de ir e vir, de servir, com toda liberdade, de alma, de espírito, com o nosso corpo, com o que temos, com o que somos, só em Cristo, a gente tem isso, num filme, um clássico, o Conde de Monte Cristo, quem aqui já viu, Conde de Monte Cristo, maço, esse é aquele tipo de filme, que volta e meia, a gente volta a ver, e não se cansa, é um filme bom, depois de ficar preso injustamente, durante algum tempo, e é interessante esse filme, a gente vai falar uma coisa, e acaba lembrando de outras coisas, até corro o risco, de trazer muitas outras coisas, mas aqui, enquanto ele está preso, ele conhece um monge, um monge, um sacerdote, que diz para ele, que vai dar um tesouro para ele, que ninguém pode tomar, educação, e ele está pensando, em tirar a vida, lá na cadeia, não sei se você se lembra disso, até que ele vê, uma parte do salmo, uma parte do salmo, em inglês, dizendo o seguinte, Deus fará justiça, e ele que estava, para tirar a vida, é dissuadido, com base na mensagem bíblica, que ele vê na parede, Deus fará justiça, ele foi injustiçado, quer tirar a vida, em razão disso, daquilo que ele está vivendo, mas de repente, quando ele olha, para aquela mensagem, aquela mensagem, é como que a voz de Deus, para ele não faça isso, deixa comigo aquilo que as pessoas fazem, de modo injusto, deixa comigo que eu vou resolver isso, e ele sai dali, e para encurtar a história, ele chega em uma praia, e tem um sujeito, que serve a um moço, e o moço está para matá-lo, realizando algo difícil, ruim, e ele então, ataca aquele moço, e põe em liberdade o sujeito, e vira as costas, e vai embora, só que o moço, quer segui-lo, ele fala, não, você está livre, ele fala, não, eu quero ser o seu escravo, me permita, ser o seu escravo, quando Cristo, te arranca, das garras de Satanás, das garras do mundo, da prisão da carne, Cristo te dá liberdade, só que ao conceder, a liberdade, que você agora, efetivamente, tem para dizer, uma coisa ou outra, você diz, não, eu quero te servir, eu quero andar com o Senhor, eu quero viver os meus dias, na tua presença, eu quero viver, para o teu inteiro agrado, porque você agora é livre, só faz isso, quem é livre, quem teve as amarras, despedaçadas, quem teve o fardo pesado do jugo, arrancado, agora pode dizer, eu sou livre, e eu quero te servir, porque te servindo, efetivamente, eu sou livre, e tenho liberdade, dizia Santo Agostinho, quanto mais servo de Cristo, quanto mais escravo de Cristo, mais livre eu sou, então, Cristo traz, libertação, Cristo traz, e oferece, verdadeira liberdade, Cristo livra, da escravidão, do pecado, Cristo livra, o homem da escravidão, do mundo, Cristo livra, o homem da escravidão, do diabo, só Cristo pode fazer, quem encontra a porta, quem adentra pela porta, efetivamente, é livre, é livre, nós sabemos, entretanto, que a carne, ela continua, com a sua voz interna, pedindo, para que, atendamos, os caprichos, das nossas inclinações, pecaminosas, não é verdade? A voz da carne, continua, ali dentro de nós, ecoando, tentando nos persuadir, tentando mostrar, que aquilo é bom, que aquilo é prazível, e que aquilo traz muito prazer, e essa coisa toda, a voz do mundo, continua colocando, a ação do mundo, do sistema, conforme nós aprendemos, continua colocando, diante dos nossos olhos, os encantos, e as seduções, as luzes, para nos atrair, e o diabo, o diabo, continua, oferecendo os manjares, os prazeres, dessa vida, ele é o tentador, entretanto, mesmo acontecendo, mesmo tendo consciência, de que a voz existe, a voz da carne, ela não foi, silenciada totalmente, de que o mundo, não deixou de cumprir, o seu papel, que o diabo, igualmente, entretanto, porém, aquele que adentrou, a porta, está livre, livre da condenação, do pecado, livre do jugo do mundo, livre da escravidão, do diabo, se você, não adentrou a porta, se você, ainda não encontrou a porta, e adentrou a porta, você, efetivamente, é escravizado, você não tem liberdade, você pensa que tem, mas não tem, livre a igreja, livres são aqueles, que são de Deus, porque o encontro, com Cristo, nos liberta, efetivamente, Jesus, é a porta da salvação, e como benefício, ele traz, salvação, ele traz, libertação, e em terceiro lugar, ele traz, provisão, veja o que o texto, o que o texto diz, versículo 9, entrará, e sairá, e achará, pastagem, A linguagem, sem dúvida alguma, é uma linguagem, que destaca, a relação da ovelha, com o pastor, do pastor, com a ovelha, o pastor que é, o provedor, o pastor que é aquele, que conduz, as ovelhas, para as melhores, pastagens, para trazer, alimento necessário, para subsistência, para existência, isso, com essa linguagem, Cristo vai nos preparando, para a terceira cena, quando ele vai falar, eu sou, o bom pastor, mas essa não é, uma linguagem nova, não é verdade, ela já é, uma linguagem conhecida, das ovelhas de Cristo, você se lembra, dessa linguagem, de pastor, de pastagem, de provisão, você se lembra, dessa linguagem, você se lembra, daquele salmo, belíssimo, que tanto deleite, traz para a nossa alma, do quanto nós gostamos, de lê-lo, de ouvi-lo, de mencioná-lo, para as pessoas, daquela linguagem, fabulosa, cujo salmo, de Davi, começa dizendo, o Senhor, é o meu pastor, e nada me faltará, ele me faz repousar, em pastos verdejantes, leva-me junto, para as águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas, justiça, por amor, do seu nome, ainda que eu ande, pelo vale da sombra, da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, um pastor, como esse, um pastor, que está comprometido, em cuidar, das suas ovelhas, um pastor, que está comprometido, em velar, pelas suas ovelhas, em conduzir, as suas ovelhas, pelas melhores pastagens, pastagens, verdejantes, águas, tranquilas, refrigério para a alma, só alguém, como o filho de Deus, que se encarnou, pode efetivamente, conceder, essa provisão, tão desejada, e tão necessária, para que tenhamos vida, e vida em abundância, de qualquer sorte, o ensino de Jesus, vem para mostrar, que somente ele, e somente nele, nós temos, as nossas reais necessidades, plenamente satisfeitas, e supridas, para o louvor, da glória de Deus, e eu finalizo, com o versículo de número 10, Jesus diz, olha, o ladrão, vem somente, para roubar, matar, e destruir, obviamente, que essa linguagem, que o Senhor Jesus Cristo, está utilizando, ela não é a priori, aplicada ao diabo, ela é aplicada, a liderança, religiosa, da qual Cristo está falando, Cristo chama, essa liderança, de ladrão, liderança, que oprime, liderança, que não cuida, das ovelhas de Deus, cumpre esse papel, que é o papel do diabo, embora, ele a priori, não esteja falando do diabo, mas é o papel do diabo, o diabo faz exatamente isso, ele sim, ele vem para roubar, ele vem para matar, ele vem, para destruir, porém, Cristo faz o contraste, eu vim, eu vim, para que tenham vida, e a tenham, em abundância, você não pode desperdiçar, algumas oportunidades da vida, você não pode ficar adiando algumas decisões que precisam ser tomadas, e a decisão de adentrar a porta da salvação, essa é uma decisão que você não pode adiar, você não tem controle dos seus dias, você não tem controle da sua existência, você não sabe o que vai acontecer daqui a pouquinho, você não sabe como será o seu dia de amanhã, você tem a oportunidade nessa noite, quando Cristo diz, eu sou a porta da salvação, se você entrar, você será salvo, se você entrar, você será liberto, você terá verdadeiramente liberdade, se você entrar, você terá o suprimento necessário para a sua alma, você experimentará algo que você nunca, jamais experimentou, mas está diante de ti hoje, e você pode ter tudo isso, porque eu vim, eu vim para que tenha vida, e a tenham, em abundância, que você não desperdice, a decisão, de adentrar a porta da salvação nessa noite, Cristo, está diante de nós, e ele nos faculta essa, oportunidade maravilhosa da graça, cabe a você, tomar a decisão, e adentrar, a porta da salvação, eu quero convidar o nosso pastor, a orar, a orar por nós, a orar por você, não basta você voltar para casa hoje, falando, hoje eu aprendi um pouco mais, que grande lição eu aprendi, mais informação, para o meu, acervo intelectual, meu arquivo, foi mais ampliado, nessa noite, não adianta, não, não é suficiente, se você, não fizer o que tem que ser feito, não adie, portanto, essa decisão, e tudo será diferente, e tudo será diferente, fiquemos de pé irmãos, vamos orar, Deus bendito, a tua palavra foi ministrada, aos nossos corações, nessa noite, nós ouvimos aqui, o convite da graça, nós ouvimos aqui, o Senhor Jesus, dizendo a todos nós, eu sou a porta, ó Pai bendito, e os benefícios, são maravilhosos, aquele que entra por essa porta, encontra a salvação, aquele que entra por essa porta, encontra a libertação, aquele que entra por essa porta, encontra a provisão, ó Pai bendito, que nós nos alegremos, ó Pai, com essa verdade bendita, e que nós possamos, todos nós, ouvelhas do Senhor, que ouvimos a voz do Senhor, e assim, ó Deus, atendemos ao chamado do Senhor, e entramos por essa porta, que isso possa trazer alegria, ao nosso coração, nessa noite, a todos quantos, ouviram essa mensagem, mas ainda não entenderam, essa mensagem, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor, ó Deus, com teu Santo Espírito, aplique essa mensagem, em seus corações, para que eles possam entender, ó Pai, que somente no Senhor, há salvação, libertação, e provisão, somente no Senhor, porque só o Senhor, é a porta, só o Senhor, é o caminho, só o Senhor, é a salvação, Pai bendito, é assim que nós oramos, em nome do teu Filho, amado Jesus, Amém, que a graça bendita, e maravilhosa, do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, aqui presente, e espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre, Amém.